Se liga na festona que já está rolando em nossa segunda live aqui direto de Marabá na escola Mísio Teixeira Vamos lá, vamos lá Estamos ao vivo Depois de um dia de trabalho ainda rola energia para dançar e para cair na festa A gente até que queria ficar aqui mas só que a gente tem que mostrar o restante do pessoal o que eles estão fazendo, né Carlinha? É isso aí, a noite é uma criança, não só tem balada aqui não está rolando game, vai rolar cinema tem uma galera confraternizando lá fora vamos lá falar com eles Pois é, a gente está saindo aqui da baladinha da social como chama eles aqui e agora a gente vai passar na parte que os meninos, isso, sempre ré, de ré aqui os meninos jogando vamos passar aqui no videogame rapidinho só para mostrar os meninos olha lá, o pessoal jogando videogame Oi galera do game Oi galera do game Vocês estão jogando o que, hein? Vocês estão jogando o que? O que você está jogando aí? Futebol Depois de um dia cansativo de trabalho ainda sobra energia para jogar um videogame? o moço sempre sobra sempre sobra é? sempre sobra, não falta não O que você está ganhando? a noite daqui do ré que a gente está na escola Anísio Teixeira a gente está trabalhando com design e think que os meninos têm que procurar soluções para os desafios das escolas o que eles enfrentam, o dia a dia que eles veem na escola eles procuram achar soluções para isso aí agora a gente vai o agito está no refeitório, né? é, o agito está lá no refeitório eu ouvi dizer que a Nai que faz poema, faz poesia está por lá, vamos atrás dela vamos atrás da Nai aqui onde a gente está passando são os corredores da escola está bem iluminada à noite fica uma coisa bem bonita vamos mostrar as barracas? olha lá, aqui atrás é onde os meninos vão dormir as barraquinhas estão montadas e você precisava ver a emoção hoje quando eles souberam que iam levar a barraca e o colchão para casa eles fizeram foi festa a gente vai de ré porque já é uma tradição aqui no Milwaukee do The Walking Dead, do Yu Hak estamos chegando, estamos chegando chegou, chegou, a galera está aqui na história e ali, ali está a nossa artista, ó nossa artista e aí, olha, para quem quiser ver o poema dela ela vai postar lá no grupo no Facebook a gente vai postar no site do Yu Hak também mas conta para a gente como é que surgiu essa paixão por poesia desde pequena desde quando eu entrei na escola que a minha professora de português leu um poema de Camões ela leu para mim e eu me apaixonei total as rimas, tudo é incrível para mim então, você lembra o nome dessa professora ou não? Rose Rose, então agradece a Rose aí por ser responsável obrigado professora Rosemary por tudo que você fez obrigado mesmo Rosemary porque o poema dela foi lindo emocionou todo mundo todo mundo fez montinho em cima da lá para agradecer mesmo pelo carinho dela que ela teve com a gente o que você achou do poema dela, Carlinha? eu achei lindo, Davidson ela me chamou para fotografar um poema que tinha feito assim, bem tímida, não foi, Nay? quando eu cheguei e que liam cara, o que é isso? aí fiz uma rádio, né? espalhei a notícia para todo mundo e é claro que você que está em outro estado que não conhece a Nay vai conhecer agora os poemas da Nay lá na plataforma do Hacker e também no grupo no Facebook e o pessoal ali atrás, obrigado viu Nay continue escrevendo continue escrevendo deixa eu pegar meu chapéu Caio aqui e o pessoal ali parece que está arrumando um pique-esconde vamos chegar na encolha lá e mostrar o que é que eles estão fazendo estamos chegando aqui que bagunça é essa aqui estamos ao vivo que bagunça é essa a gente está ao vivo aqui manda um oi ali, ó quem é brincar do se esconda? quem é brincar do que vem aqui menino? do se esconda do se esconda o que é se esconda? vai ser assim, nós estamos sorteando uma pessoa vai contar e o resto vai se esconder está explicando como é que brinca em qualquer lugar então vem lá o escuro a pessoa esconda o que quiser fazer então gente, essas coisas não é assim não elas são pessoas decentes entendeu porque tem gente que leva a parte do se esconda na parte moral gente depois depois dessa bagunça organizada aqui dos meninos não resta a dúvida de que eles estão com a energia toda eu acho que ninguém vai usar a barraca hoje à noite pois é eu não entendi a brincadeira não entendi nada mas tudo bem acho que eu vou brincar também vamos brincar de esconda com eles então vamos que está de perfeito então a gente se encontra amanhã na nossa última live do nosso último hack aqui no Marabá em Pará essa terra recebeu a gente muito bem então até a próxima até amanhã tchau tchau